Oi, pessoinhas que assistem a minha telinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi e hoje vem dar um conteúdo super legal pra vocês que é... que é disponibilizando coisinhas com o collab com a Reco de Bebeca, minha irmã, e com a Reis Encantados. Mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreve agora, deixa bastante like e ativinho pra você não perder nenhuma novidade. Então, vamos pro vídeo. Queria muito agradecer a vocês pelos nossos 2.820 mil inscritos. Eu amo muito vocês pra assistir o último vídeo que é da minha Angela. Se você quer saber mais, aperte lá e vá assistir que você vai gostar bastante, que eu sei. Também fique bem antes da comunidade que eu estarei passando várias coisas, horários de vídeos e várias coisas. Também passe aqui no nosso sobre. Bom, gente, oi nenéns, tudo bom? Aqui é... aqui é a... é a... é a Rei... é até... é o Rei de Bebeca. Lá, Rei Encantados, Rei Gabi... Rei Gabi... Rei Gabi S2. E juntar... juntar, montamos um especial com amor e carinho pra vocês. Espero que gostem. Cada uma postará no seu canal. Beijos. Aqui tem o link. E os canais das... os canais das participantes. A Rei Gabi S2 sou eu. A minha irmã, Rei de Bebeca. E a Rei escutada. Então foi isso. Bye! Bom, gente, o nome da pasta é Coisinhas para Hotelas e Soft. Essa aqui é a collab. Foi a Rei de Bebeca. Reis Encantados que fez. Nós fizemos todas... alguma... uma... cada participante fez alguma coisa. E o resto... e as partes de baixo... foi eu e minha irmã que fizemos. Bom, gente, aqui no collab, que é da Rei de Bebeca. Aqui é a base. São bases de capas. São bases de capas. Aqui são gravadores. Vários gravadores. Aqui... Aqui tem meninas. Pra usar, fazer qualquer coisa. E aqui tem fontos. Pode estar abaixando, né, gente? Na próxima... É... o nome é meninas natalinas. Tem várias meninas natalinas. No próximo... É o Instagram notificado. Nesse. São gravadores também. Esses aqui são... O Paper Soft. Aqui são capas. Base de capas, né? É... É... Menina tumbler. Meninas tumblers. Tem várias meninas aqui tumblers. Pra estar usando. Qualquer coisa que eu vou fazer. E meninas... E essa aqui é só meninas pra capas. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Se você for novo, se inscreve agora. Deixa bastante like e ativa o sininho. Pra você não perder nenhuma novidade. Um beijo pra todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.